O que aconteceria se todo ano o seu salário subisse 0,7% ao ano e todo ano seus gastos subissem 2,2% por uma década? Provavelmente você ia ficar numa situação financeira complicada, eventualmente quebrasse. Essa é a realidade da Previdência brasileira, foi exatamente isso que aconteceu nos últimos 10 anos e o pior é que olhando para o futuro, esses dados devem ser ainda mais negativos. E eles são consequência de vários fatores. O primeiro fator é que a gente teve já há algum tempo uma queda significativa da taxa de natalidade no Brasil, o número de filhos por família vem caindo, continua caindo e ao mesmo tempo a gente está tendo uma expectativa de vida cada vez maior. O resultado disso aqui é que as pessoas passam mais tempo recebendo pela Previdência e por outro lado é que tem menos gente contribuindo para a Previdência. Além disso, tem uma política já há algum tempo no Brasil de aumentos reais do salário mínimo e que o atual governo reforça. O que significa isso? O salário mínimo cresce mais do que a inflação e como mais da metade dos benefícios do INSS são definidos pelo salário mínimo, então não só a gente tem que pagar mais gente, não tem mais gente para contribuir para quem vai receber. Ainda por cima o valor do benefício aumenta. O que isso significa, em primeiro lugar, é que nós teremos novas reformas da Previdência. Não conte com tudo que atualmente a Previdência promete, porque ela não vai entregar. O segundo é que cada vez mais o buraco da Previdência come recursos de outras áreas. Então recursos que antes iam para educação, para saúde, para segurança, são cada vez menores os recursos para essas áreas porque elas precisam cobrir um buraco cada vez maior na Previdência. E diga-se de passagem, essa é a realidade do ano que vem. Só gastos maiores com Previdência e funcionalismo vão custar aos cofres públicos, portanto a todos nós brasileiros, que são os nossos impostos que pagam isso, 120 bilhões de reais a mais. Você olha um ano para frente e isso continua aumentando mais num ritmo parecido. A gente precisa ter uma discussão mais séria sobre como resolver isso aqui, porque caso contrário, muita gente com a expectativa de que vai receber o que, teoricamente, hoje, a Previdência nos promete, vai ficar na mão no futuro e não vai ter dinheiro para isso tudo.